Jogos, a Ziv tá, a cada jogo, ela tá decaindo um pouquinho, tá? E hoje é mais uma vez. Teve oportunidade, sim, mas não conseguiu envolver, que nem tava envolvendo as outras equipes durante a competição. Bom, eu acho que se for parar pra ver o primeiro tempo, a única bola do gol foi a do gol deles, que eles chegaram. Acho que foi, sem, não tirando o mérito da equipe deles, mas foi 80% do posse de bola nossa. Aí a gente acabou tomando gol, conseguimos empate. Segundo tempo, achei que voltamos um pouco, não tão bem quanto no primeiro, mas fizemos o 2x1. Aí abdicamos de jogar o jogo, não sei o porquê, deixamos de jogar um pouco, tomamos uns gols que não podem ser tomados. E agora é isso aí, é corrigir, porque agora é só o mata-mata. Agora tem os dois jogos lá, os dois jogos do mata-mata. Tem que focar nisso aí, esquecer os erros, procurar acertar, pra não chegar firme e forte no mata-mata. Senão não vai adiantar ter feito uma campanha que pra mim não é uma campanha ruim, uma campanha boa, talvez poderia ter sido até melhor. Então é isso aí, agora é acertar, confronta nós e América, decide em casa, decide na casa deles, mas tem o primeiro jogo em casa. Então vamos trabalhar pra isso aí, pensando já no primeiro jogo em casa. Gaúcho, é normal a Ziv perder pro quase o penúltimo colocado da competição? Acho que não, né? Acho que tem o trabalho deles lá também, né? Eles precisavam muito dessa vitória e acredito que eles estavam com o espírito de luta. Tanto é que os gols acabou um rebatendo, batendo, entrou, mas acho que normal não é pra um time que ia chegar lá nas cabeças, acho que não. Toda a comissão do América e jogadores, alguns jogadores aqui também presentes, pra ver e acompanhar a Ziff, que é o próximo adversário. O que a Ziff tem que fazer? Você vai estar fora do próximo jogo, tomou o terceiro amarelo. O que a Ziff, Gaúcho, com a tua experiência, tem que fazer pra motivar e pra dar uma injeção e voltar àquele futsal do meio da competição que a Ziff tava fazendo? Bom, se eles vieram assistir aí, acho que vai da cabeça de cada um, né? Eu procuro fazer sempre o meu trabalho e se os outros gostam de assistir ou isso ou aquilo, daí fica pra eles isso aí.